...com José Neumann e Pinto. Você viu essa reunião aí, é uma reunião de defesa, mas que na verdade serve para ganhar tempo. Para ganhar tempo por quê? Porque se em 180 dias o Senado não julgar a Dilma, a Dilma volta sem ser processada, o processo é extinto. E o Zé Eduardo Cardoso fica fazendo onda para empurrar com a barriga, os cinco senadores que enfrentam 16, fazendo barulho também, jogando nesses, eles não querem que a Dilma seja julgada, eles querem que a Dilma volte sem ser julgada, inocentada, in limine. Com isso, por isso, para isso, eles contam com a simpatia, digamos assim, do presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, que preside o processo, Ricardo Lewandowski autorizou que a defesa levasse 40, olha, foi um número infeliz, vamos combinar, né? 40 não eram aqueles caras do Alibabá, que gritavam, abre, te serve, não é mesmo? Símbolo desde as 2001, as 2001 a noite da corrupção? Bom, tudo bem, o problema é que isso aí leva muito tempo e pode empurrar lá para as calendas. Bom, depois o Lewandowski autorizou uma perícia. Só para vocês terem uma ideia do que é que ele autorizou, ele autorizou a perícia no Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União acaba de entregar um relatório técnico feito por 50 auditores, tem mais auditor lá do que testemunha de defesa da Dilma. E ele autorizou que se fizesse uma perícia sobre a perícia de 50 auditores, né? Quer dizer, está jogando ali para empurrar a coisa com a barriga, isso não é mais chicana, não é mais chicana. Isso é um crime, porque 72% da população brasileira quer a Dilma fora. Dois terços da Câmara já votaram, dois terços do Senado já votaram e agora vão ganhar no tapetão, se é que vai terminar esse processo como eles querem. É a única coisa que parece que esqueceram de combinar com os russos, porque em setembro o Lewandowski sai e assume a presidência do processo de impeachment, Carmen Lúcia. Eu duvido que Carmen Lúcia tope esse jogo. Eu acho que ela vai presidir o julgamento, mas isso a gente tem que esperar. Eu estou contando os dias, porque quando chegar no dia 181, se a Dilma for devolvida ao poder, ah, eu vou cobrar. Mas até lá, você me espere para quinta-feira, direto ao assunto. Até!